Fala galera, bom vídeo, estamos aqui no TECURSE DICE, no TCI no caso, então a gente tá aqui jogando no TECURSE DICE, estamos aqui, nossa conta level 12, né cara, então aqui, eu tô no nível do Enquilossauro não, mas eu tô usando esse negócio do V, eu que adorei, mas eu comprei sem querer, todas as tarefas estão feitas aqui, então tá tudo em ordem, né, então tá tudo em ordem, e pra passar um pouco do tempo, vamos jogar com um time pequeno e tal os outros, vamos, não vou usar esses aqui não, porque eu tenho que comprar, muito menos esses, porque eu gosto, vou usar um quest aqui, vamos, vamos jogar aqui no 0.0, vamos, bom galera, eu baixei um pouco o nome da TV aqui, porque vocês não vão me ouvir de jeito nenhum, tá bom, a gente nasceu, eu tô com, meu Deus, eu tô com fome, deixa eu ver no TECURSE, Ah, velho, sério que já tá no TECURSE, tá bom, tá bom, é, vocês tão pensando, cara, por que que você desativou a grama, galera, não tem como você enxergar com um dinossauro pequeno, com a grama ativada, a grama é muito alta, mano, a grama é desproporcionalmente grande, mano, eu tô na B7, velho, eu preciso sentar aqui e descer, velho, sentar não, eu preciso descer, Ah, velho, eu tô na C6, vamos com a unha aqui, só pra comer os ovos, vamos lá, não vou nem, vou comer aqui o ovo, vou comer aqui pra eles poderem ficar vivos, Tô a 100% adulto, tô com sede, um pouquinho de sede, tem que ir lá beber água já, mano, Cê não, olha aquilo ali, mano, que 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 eu li, velho, que 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 eu li, mano, por isso pede o Titus, velho, na moral, não presta o pet isso aqui, Aí, o ovo já se foi, já, vamos comer o resto aqui, tô com fome, tá, graças a Deus, a gente tá comendo gaio, nem o ovo a gente tá comendo, Tá, agora, agora vamos deixar o ovo aí, cara, tá ficando pra trás também, mas acho que é meio impossível de ter alguém me observando aqui, Esse é dos caras lá embaixo, mas só tão pequeno, mano, Deixa essa montanha gigante aqui, Eu acho que não tá anoitecendo, não, acho que tá perto de anoitecer, cara, Vezinho ali, Tá, vamos checar o realismo, mano, tô gravando pra chegar o realismo pra me seguir aí, então, Tá bom, tem dois carnotauros aí, Tá de boa, até agora tá tranquilo, mano, Tem os carnotauros bem ali, Ah, dois carnotauros, né, Três carnotauros, Não, volta, 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 não é uma boa ideia, Ah, meu Deus, são quatro carnotauros, Ah, não, vamos sair daqui, mano, Quatro carnotauros gigante, mano, Galera, depois dessa atualização, Tô seguindo muito mais o realismo, Porque, aí, pedido de amizade de, Borutus, Borutus, Se tu é inscrito, salve, irmão, Se tu é inscrito mesmo, salve, Bom, é, não vou aceitar, porque, Mano, cara, eu nem sei se é fã, se não é fã, Vou só rejeitar aqui, eu não vou aceitar, Mano, se tu é rejeitar e pronto, acabou, mano, Tá gravando, tá gravando, bem, tranquilo, Sério, mano, que, que, Eu só tô recuperando que não ganhei esse cara pra caramba, Mano, agora, falando nisso, deixa eu botar no meu YouTube, E deixa eu deixar a carta no Max, Tá bom, tá bom, tá bom, Agora, vamos levantar aqui, Tampouco, vamos escutar melhor aí um pouquinho, Olha, na moral, esse barulho, Tem muito bicho aqui, na moral, Também, mano, esses seis é difícil, mano, Vamos pular aqui no trem, Bora lá, Pula, 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 Ai, se Deus quiser que não tem um sarco-suco Querendo me matar nessas árvores, Pronto, ai, Súper que eu falei de sarco-suco, Isso é louco, velho, Coisa que eu vou de vasco, mano, Que susto, velho, É isso aí, mano, O sarco-suco é assim mesmo, Vamos procurar um lugar pra ficar aqui, Galera, olha o dano que o sarco-suco, Meu Deus, Meu Deus, Se tiver alguém aqui, Mano, eu vou morrer com uma bocada só agora, Que isso, mano, Não sei de vida, velho, Caraca, mano, Tô muito machucado, velho, Eu tô muito machucado, velho, Ah, mano, Corre, É, Rex, Não é hoje que você vai me matar, Vamos correr, Vamos correr, Caraca, Caraca, Que isso é louco, É, Rex, Não é hoje, Caraca, Mano, Vamos procurar um canto pra eu sobreviver aqui, Porque eu preciso sobreviver, Caraca, Demorou caramba pra me ficar, Toda hora eu morri de fome, É difícil sobreviver com os pequenos aqui, Na moral, Mano, Eu não gosto que eu vou morrer agora, Caraca, Acabou o carro que o sarco me deu, Caraca, Me deixou no vácuo, Na moral, Quase que eu morro, Vamos aceitar, Beleza, Agora eu sou um Tiranossauro Rex, Tudo tranquilo, Tá de boa, Vamos sentar aqui, Eu aceitei, Porque eu queria testar um pouco o Tiranossauro, Agora, Na vida de um T-Rex, Meu Deus, Meu Deus, Ah, não, Demora o caramba, Pra ficar do outro, É o tamanho do rebanho, É bem pequenininho até, Mas tá certo, E a gente não, Tá bom, Vamos ver se vocês conseguem Minha rismo aqui, Tá bom que assim, Em companhia, Sério, Olha as animações, Rex, Mano, Na moral, O bicho tem uma melhor animação, Rex, Tá o Tiranossauro, Eu gosto dele, Mano, Mano, Eu queria tornar assim, Com essa skin aqui, Na moral, Muito top, Essa skin aqui, Vamos mandar um emoji, Boa, Olha só, Mano, Na moral, Olha esse bicho, Mano, Não, É imponente, Cara, Com os olhos vermelhos dele, Véi, Essa aqui, É imponente, Véi, E o nosso é BR, É BR, É BR, Ativa o bate-papo, Ativa o bate-papo, Fiote nasceu, GG, Vamos botar aqui, Aê, BR, Pronto, Tem BR no grupo, Agora sim, Tranquilo, GG, Mano, Aceitei, Porque eu queria o Rex mesmo, Queria aceitar, Né, Aê, Véi, Agora eu sou um fiote, Gatinho, E o outro de Rex, É tudo de boa, Com essa família top, Olha, Essa, Não, Mano, Olha esses que desse Rex, Tem em cima de mim, Na moral, Olha isso aqui, Véi, Eu não sei nem porque eu estou sentado, Véi, Eu estou 100% aqui, Eu preciso comer, Deixa eu mandar um emoji de fome, Aqui, Porque eu estou com muita fome, E BR, GG demais, Ah, Sério, Os caras que não vêem, Come e bebe água, Mano, Ele descansa mais, Aí, Pois, Vê, Protege o Ninho, Beleza, Beleza, Vamos, Descansa mais, Tem comida, Aqui tem comida no seu próprio Ninho, Mano, Ó, Tem comida aí, Véi, Eu preciso comer, Tô com muita fome, Olha daqui, Tô com, Na moral, Não, Olha essa fome, Eu tô, Aqui, Traz comida que eu preciso, Nós dois precisamos, Amigo, Nós dois precisamos, Matou o velo, Vamos comer, Vamos comer, Vamos comer o velo agora, Cadê o velo, Aqui o velo, É velo, Foi roubar os ovos, Ferrou, Vamos comer agora, Eu tô com muita fome, Ele virou rex, Será que o cara ainda conseguiu roubar um ovo, Mano, Ele virou rex, Ele tá vindo pra cá, Tá, Tá de boa, Tá de boa, Vou mandar aqui, Manda salve pro vídeo, Manda salve pro, Caraca, Meu Deus, Ele tá topo, Mano, Vídeo, Famílio, E a ré, Boa nascimento, Aê, Casal de Spino F4, Cara, Com casal de Spino F4, Ele pegou um ovo, Que ar, Mas matei ele, Tá bom, O que importa, Que ele pegou um ovo só, Cara, Eu preciso achar o ovo, Aqui, Pra botar no vinho de novo, Aqui, O ovo aqui, Ó, Cadê o ovo, Ovo de dinossauro, Inovação, Vamos botar o ovo aqui no vinho, Agora, Pronto, Devolvi o ovo, Salve, Mano, Salve, Caraca, Mano, Esse cara tá com rabo de Spino, Matou um bispo no ovo, Saura aqui no F4, Mano, Tá velho, O ovo, O ovo do, Tá, O Spino, 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 Tem, Deixa eu agachar, Que pra não fazer tanto barulho, Cara, Eu tive uma conta, Que eu tinha o Hex, Só que eu perdi a conta, Depois do update, Mano, Você precisa, Ajuda, 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 Eu fico aqui, Na moral, Hex, Bom, Eu queria ter nada, Ajuda essa cor aqui, Deixa eu descansar um pouco aqui, Muito top, Hex, Fica sempre por pé, Filetinho, Beleza, Beleza, Eu quero sobreviver com Hex mesmo, É, Cara, Tenta chegar numa fase aleatória, Aqui, Na moral, Porque, Mano, Olha esse skin do Hex, É muito top, Esse skin do Hex, Muito legal, Muito legal, Tá, Os caras capricharam na skin, Só não capricharam nas animações do Hex, Só capricharam na animação de correr, Que eu gosto, Animação de correr, É muito top, Seja o que Deus quiser, Que o Spino não venha pra cima, O Spino no F4 ali, Mano, Onde que é F4 mesmo? Pra cá, Né? É, Pra cá, É, Pra cá, É, Pra cá, Filetinho, Ajuda o Turek, Estou falando de contra do Fiotinho, Tá bom, Fiotinho, Não veja, Pegar ovo, Ok, Fiotinho, Ok, 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 Mas se vier um giga no autossal Fiote, Que que eu faço, Eu mato ele, Que eu faço? Me explicaram que se vier um giga aqui, Porque o giga é complicado, Se bem que a hitbox do giga é bem ruim, Eu quero comprar ele porque é bonita, Eu queria, Eu sou bom, Eu vou, Sei lá, Fica aqui, Beleza, Olha lá, Vem, Esse Rex aqui não é, Não é adulto, Mano, Esse Rex aqui, O Rex adulto é esse, É gigante, Mano, Cara, Eu vou contar até uma curiosidade, Ele tirou no Ossauro aqui, Porque, É, Que é bem interessante, Cara, Que ele teve um parente, Não são as aves, Tipo, Ah, Tá, As aves são parentes dele, Mas, Também tem um dino, Que também é parente dele, Que é o Guaong, Né, O Guaong, Então, O Rex, Se tivesse chegando, Outro lixo, Dizem que não põe o Historic Planet aqui, Combina bastante com o Rex, Muito top essa cor aqui do Rex, Mano, Na moral, Eu não sei se eles conseguiram, Né, O, A, Permissão, Pra pegar essa cor do Rex, Que é o Historic Planet, Porque, Mano, Os caras capricharam, É bem parecido até, Essa cor aqui também, É bem legal, Dar uma, Né, Vem, Só dar uma nadadinha, Daquela, Porque, Né, Porque esse carro do caramba, Que tá fazendo, Ninguém aguenta, Vamos respirar um pouco aqui na água, Dormir um pouco na água, Ah, Vamos tirar as escamas, Tirar as escamas não, Caramba, Tirar as escamas, Dá aquela nadada, Ficar de boa, Tranquilo, Beleza, Pronto, Opa, Carne, Opa, Opa, Carne, Opa, Vou pegar comida comigo, Pode pegar a carne aqui na mão, Pode pegar, Pode pegar, Pode pegar, Pode pegar aqui, Um pequeno, Pode pegar bastante, Pelo até, Eu quero tentar caçar um dinossauro, Com tirano, Vem, Traz mais carne, Verdade, Traz mais carne, Vamos tentar sobreviver, Bastante com tirano, Vem, Na moral, Eu não sei o que fazer com o T-Rex, Tipo, Cara, Não tem muito o que fazer, Outro filhotinho já vai nascer, Boa, Na moral, Os caras fazendo Nid-Rex, É a melhor coisa que tem que fazer, Na moral, Nid-Rex é, Mano, É raro se encontrar Nid-Rex, Nid-Rex, Nid-Kyle, Eu também vizinho um pouquinho de cara, Tá, É legal ser um piloto de Rex, Nid-Rex, Nid-Rex, Mano, Tipo, Ele andando não é tão bonito, Mas, Ele correndo, É isso, Correndo é muito legal, Eita, Ele ficou de noite, Mano, Ai, Mano, Agora que vai ser perigoso, A mente é muito escura, Aqui, Vem, Eu sei porque os caras, Não botaram a visão no turma, Porque, Mano, Agora precisa, É na real, Mano, Por que os caras, Não copiam outros jogos, Mano, Tipo, Vem, Os caras falam, Que não vão copiar, Outros jogos, Assim, Mano, Que eles não vão copiar, O Diário, Que eu der, Mas já tem, Se os caras não vai copiar, Pelo menos, Esclareiam um pouco a noite, Porque, Vem, Olha, Escuridão da noite, Mano, Ou coloca Night Vs, Ou os caras, Esclareiam um pouco a noite, Porque é muito escuro, Vem, Vamos morar, Muito escuro a noite, Vem, Então, Logos pra me enxergar, O brilho do celular, Mano, Que é na moral, É notícia, Caramba, Vem, Ah, Tá vindo carne pra cá, Boa, Se os caras fossem, Chegar a noite, Seria bem mais legal, Vem, Que na testão, Diga mesmo, Que certeza, Pra comprar isso, Vamos sentar aqui, Rapidex, Que eu preciso, 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 É, Eu preciso dormir, Por favor, Eu preciso fazer, Bom, Mano, Na moral, Por favor, Tempo lindo, Eu sou fiel de chinês, Nascido, Mano, Eu tenho jogador de crédito, Eu não quero instalar nenhum, Nossa, Tô quebando, Cara, Fih, Tá vindo, Aê, Outro meu irmão, Véi, Que ele, Tô, 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 Comida aqui, Comida, Comi aqui, E, Devorada, E, Gostar, E, Sa carne aqui, E, Vitibari, É, Já comi tudo, Já, Na morro, Tô, 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 Uma hora, Vai me matar, Véi, Tô, Comer todas as carnes, Que eu tô achando, Né, Tá, Vitibari, Né, Né, Oxi, Ah, Os caras não querem ser filhotinhos, Na moral, Não, Mas, O que 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 tá fazendo, Não? Olha a cara, Desse egg, É, Que eu tô achando aí, Mano, Saco, Saco ou suco, Véi, Tem sarco aqui, Véi, Sarco, Sarco, Sério que tem sarco aqui, Sarco ou suco, Tem, Sarco aqui, Tem sarco, Mano, Se tiver sarco, Né, Estão um pouquinho, Ah, Tô, Compa, Por que que tá com sal aqui, Que isso? Que isso? Não, Oxi, Alguma coisa, Deu um egg aqui, Não, Se você pensar e me atacar, Você vai ver, Irmão, Se você pensar e me atacar, Você vai ver, Tá com fome, Que isso? Eu sei se fosse oportunidade, Mas o rinco, Or, Um barco, Também, Caralho sabido, É sarco o que eu digo, Te signatures, T又au marca, Mal, Não, Vamos lá, Estamos migrando, Vamos lá, Vou migrar um pouco aqui Porque eu preciso trocar de região Não, não, na moral Não sei o que faz Cara, eu quero chegar pelo menos Em alguma fase aleatória Já tá com 19 minutos Vamos lá, vamos lá Vamos ver o geral aqui Vamos mandar uma vez Amor, esse ex-coe Cara, é muito Olha isso aqui Esses dois ameaçadores do Red Vamos lá Vamos dar um cordão aqui Mano, eu quero caçar, velho Eu quero testar minhas habilidades Quero testar minhas habilidades Mano, se eu já o que estiver caçando Chega uma galera Bom, galera, eu não vou ajudar Eu só vou ver, meu A batalha Tô indo lá mesmo Eu só falo que eu quero que eu quero que eu sou uma treta, velho É um rol mais uma tomba de barilhete, velho Se tiver filhotinho de barilhete, eu vou tentar lutar Vou chamar que eu pvp até a morte Se não tiver, se não tiver, se não tiver te ficar, eu vou te ficar Tem batalha aqui, velho Tô na F4 já Tinha espina aqui, velho Tinha espina só no... Eita, velho Não, deixa eu caçar ele Deixa eu caçar ele Deixa que eu caço Ah, eu queria caçar Eu queria caçar Para o véu Eu queria caçar o véu Ah, mano, eu queria caçar o Velociraptor, velho Ah, não, mano Tem um pouco de dado aqui Olha o Zex chegando aqui Desculpa Beleza Próximo o Velociraptor chegar Eu quero matar, velho Eu quero caçar Não quero só um Rex tronco Eu quero só um Rex territorial No próximo eu deixo, tá bom Tá bom, obrigado, velho Pai de gentileza Mas, na real, mano Eu quero caçar minha própria comida Quero caçar minha própria comida Eu não vou comer comida do mundo aqui Ó, tá algo ali, ó Tá alguma coisa ali que eu vou tentar caçar, velho Venha Venha É pra dois Ah, eu queria caçar Mano, esse Rex, esses bichos vão focar pro mim, velho Vão seguir a gente, eu aposto Vamos sobe aqui, velho Vamos sobe aqui, caramba Olha aqui Mas lá, mano, olha lá Vamos descer com cautela Vamos pro mim, vamos pro mim Vamos aceitar o pacote Vamos aceitar o pacote Eita Volta, 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 volta Aqui pro Proto X Volta, volta Um espino, um espino ali, velho Ai, esse espino vai te vaço, hein, minha Olha a galera, The Egg Ficou de um espino só Venha Vamos migrar Espino, espino Vaza daqui, velho Quero carecer Olha só o espino aqui Já tá com desconforto Parece que eu já tô com desconforto Já tá ficando amarelo, velho Estarão o Nio de Barione Nio de Bar, esse velho Nio de Gigacete também É uma roca Galera, finalmente tá de manhã E eles até caçaram um bicho aqui pra mim Do pingue subiu pra caramba O espino Deslogou e foi embora, eu acho E amanheceu E tem até um velo ali De amizade, de amizade, de amizade Vamos aceitar Tá tão pequeno dinossauro aí Que eu vou tentar Ó, tem coelotes aqui perto, mano É uma boa Um bom momento pra me treinar na caçada Eu vou lançar o pacote Eu vou lançar o pacote Mapuque Psss Olha esses Olha esses bichos chatos De novo Chatos, esses bichos pequenos Que ficam gritando Eu gosto Eu gosto do coelotes Quando eles começam a irritar Eu não acho O que tem que ir Na moral Os caras removeram do pacote Vamos só andar aqui Vamos só andar Eita Eita, eita, eita Peraí Deixa eu ver o nome do cara aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, corre, mano Esse fio é lento, hein Olha aqui, velho O X Esse modelo do X é legal Mas bom, galera O vídeo de hoje já vai Ficando por aqui Eu espero que eu gostado, né Eu achei bem legal Essa game Foi É Achei bem top Mas Tem um sarco Bem ali Mas tudo bem Eu gostei da gameplay de hoje Espero que vocês tenham Gostado Então Espero que vocês tenham gostado Caso você goste Deixe seu like Se inscreva Caso você não tenha gostado Tudo bem Mas Pelo menos Dá uma Uma força E é grátis, né Então espero que vocês tenham gostado Ah, galera E comenta ideias de vídeo, né Olha o velo aí Olha o velo Vamos caçar Deixa eu caçar o velo Não Deixa eu caçar o velo Deixa eu caçar Deixa eu Ah, matou de novo, mano Queria caçar o velo É, velho Tudo bem Tudo bem Matou porque o velo é perigoso Pra mim caçar, hein Mas eu estou gostando isso Valeu Falou Até mais